Aribóis do Show Music Brasil interpretando João Paulo e Daniel Sou da Você na Minha Vida Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminho sem rumo a esbo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Mas o que fazer se só dá você na minha vida Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Se você não quiser, eu busquei outra saída E a minha vida Eu tentei, eu busquei outra saída E a minha vida